Olha lá, time desimpedidos, Felipe de Lombo, Paulinho, Digão, Luciano Schuker, André e Felipe Federali no gol Olha esse jogador, Brasil Olha lá, time desimpedidos de verde, amigo, olha lá, Paulinho recebeu a bola, puta enfiada de bosta Mais uma jogada horrorosa dentro do futebol, ai meu Deus, vai bater aqui Olha lá, Digão na bola, opa, caneta no Chico, opa, mais uma ali, olha lá o zagueiro driblou Olha o Paulinho, olha o Paulinho no ataque, quase gol do Paulo Ele é o destaque da partida por enquanto, o nome dele é Paulo Podemos observar a displicência na marcação de Felipe Andreoli, olha lá Ele acha que tá no sofá da Fátima, olha lá, não marca ninguém Olha o Paulinho, desarmou, tabelou, com o Felipe Andreoli, vai sair o gol Olha lá, enfiada pra ninguém, puta que o pariu Porque eu só vivo tensão, nem você É sem querer Você não sai da minha cabeça Olha lá, filha, filha Olha lá, filha, filha Olha lá, filha, filha, filha E aí Aplausos A CIDADE NOVA E aí 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 É E aí E aí E aí Pessoal, muito obrigado por toda a presença aqui O Palmeiras não é grande Pessoal, muito obrigado por toda a presença O Palmeiras não é grande Pessoal, muito obrigado por toda a presença Pessoal, muito obrigado por toda a presença Pessoal, muito obrigado por toda a presença Pessoal, muito obrigado por toda a presença